Olá, cidadão sul-cocalense, estou aqui no 24 Horas, vento muito forte da nossa cidade, pedimos a compreensão de todos, ainda muita árvore caída no chão, muitas casas destelhadas, inclusive também o nosso 24 Horas foi destelhado, estamos fazendo a limpeza, tirando o excesso de água, foram mais de 20 telhas que foram arrancadas pelo forte vento, aqui, só aqui no 24 Horas, todas as nossas equipes estão trabalhando, venham para cá em caso de realmente necessidade, até que a gente possa colocar tudo em ordem. Qualquer coisa, toda a nossa equipe, defesa civil, infraestrutura, obras estão nas ruas em atendimento, qualquer coisa, em emergência, ligue 988-34-9105, nosso telefone da defesa civil, ou ligue para mim, 99623-1500. É momento de a gente atender a cidade de acordo com as prioridades, os casos mais graves primeiro, pedimos a compreensão, entrem em contato e gradativamente a gente vai fazendo os atendimentos. Agora o foco é a gente atender primeiro o 24 Horas, já vamos buscar telhas, já vamos colocar as telhas, para que a gente continue fazendo atendimento. A Cooper Cocal está também em atendimento, o Samai, toda a nossa equipe, e qualquer coisa ligue para a gente, tá bom?